Bem-vindos a Ação Nerds, eu sou o Eiffel Gustavo, Chayenne, Marisa Osório, Miguel Osório, e esse é o nosso Caldeirão Nerd. E hoje o assunto é pra você que tem múltiplas personalidades. Tipo nós. Preparando os motores pra estreia de vidro, falaremos hoje sobre Fragmentado, o filme que trouxe de volta M. Night Shyamalan. Você tá se perguntando, nossa, mas pularam toda a filmografia no Shyamalan? Sim, porque o canal é nosso, a gente faz o que quiser. Brincadeira, brincadeira. Não, nós só pulamos pra dar um enfoque especial, né? Pois depois do lançamento descobrimos que faria parte de uma trilogia. Trilogia iniciada com o corpo fechado e vai se encerrar com vidro. Então, Fragmentado agora, o Caldeirão Nerd. Fragmentado foi dirigido por M. Night Shyamalan em Chegou aos Cinemas em 2017. Na trama, nós acompanhamos a trajetória de Kevin, um homem com múltiplas personalidades, 23 personalidades pra ser mais exato, e cada uma delas é bem diferente entre si. O problema é que uma dessas personalidades sequestra três moças e as deixa em cativeiro. E agora, cabe a elas tentar escapar antes que a 24ª personalidade de Kevin aflore, porque essa, com certeza, é a mais perigosa. O Fragmentado, ele é uma continuação do Corpo Fechado, de 2000, filme com Bruce Fury e Samuel Jackson. E só que essa informação é dada só no final do filme. Mas, não sei se vocês concordam comigo, o Fragmentado, ele é um excelente filme independente daquele final. Sim. O filme tem duas narrativas. Ele mostra o lado do Kevin, no caso, que sofreu abuso e tal. E, ao mesmo tempo, tem alguns flashbacks que mostram o passado da Casey. Ela deixa bem claro que ela foi abusada pelo Tio. O filme deixa bem claro isso, que as pessoas encaram o abuso de maneiras diferentes. O Kevin desenvolveu 23 personalidades. E, desde o momento, você vê que o que ela preza é ela estar sozinha. Ela já não era uma criança normal, porque ela já gostava da caça, né? Porque era uma coisa que o pai trabalhava com ela, né? A família era do dano de caçadores. Então, aí você vê que dentro de uma vítima tem uma caçadora pra florar. E, por um momento, o Denis pega a Márcia e ela fala, faça xixi na calça. Na hora que o cara pega ela... Porque ela só percebe, porque ela é caçadora, ela enxerga... Aí, eu já vi que o cara é metódico, tudo aclamado, banheiro limpo. O vazinho de flor do lado da pia, que você vê que é um toque de Patrícia. Vocês concordam que o Fragmentado é mais um filme de atuação do que de roteiro? Eu acho que ele é uma junção equilibrada e perfeita dos dois. Porque o roteiro do Fragmentado é simples. O roteiro é simples. O diferencial do Fragmentado é a atuação e a direção. Sim, o roteiro é simples. A câmera do Shyamalan nesse filme que a gente estava conversando ontem. Eles close na menina? Em todos eles, né? Assim, é uma maestria, né? Quando ele vai, é que ele vai virar bem devagar. No caso, tem a cena do pai da Claire, da loira, falando com a Casey pra levar ela. Você vê que a câmera, quando foca nele, no pai e nas meninas, ela tá normal. Mas quando foca na Casey, o pai, ele tá dividindo ela no meio. É como se alguém estivesse de fora observando ou então mostrando que tipo, ó, o que foi apresentado pra ela até agora, do que as meninas contam, não é o que ela é. É só uma parte dela. O diferencial do filme é a direção. Sim. Chama-la porque ele voltou a fazer o que ele fazia no começo. O quarteto de ouro dele vai ser sentido, corpo fechado, sinais e a vila. Entende aí esse enfoque, que é mais assim, intimista. Aí ele volta a fazer isso na visita. Na gravação caseira da menina ou na gravação da... Quando a câmera tá de fora filmando eles também, você tem bem isso. Ele volta a ter assim, só que a visita foi um filme menor. No fragmentado, aí tipo, você vê que, ah, esse é o Shyamalan, que você tá acostumado a ver. Vou falar um pouco das atuações? O Maquiavoy tá fantástico. Como é que ele não foi indicado ao Oscar, né? Não, não, essa atuação não tinha como. Mas é incrível o que ele faz em cena. Na mesa, ó. Incrível. A cena da grade que ele começa a abrir, começa a... Nossa! E você vê que ele tá com o sangue vertendo nos dentes. Por causa do tiro, é incrível. Embora a bala não tenha, tipo... Dá um efeito de... Dá aquela perfurada, né? Os projetos... Porque, meu, o tiro de escopeta queima a roupa. Entendeu? Mesmo não tendo abrindo aquele rombo que era pra abrir por conta da pele dele, o impacto dá aquela afundada, né? Nos órgãos inteiros, mas... Olha a Taylor Joy. Ah, não. Nossa! Que apareceu em A Bruxa, que é um filme maço. Filme bom. E aí, todo mundo achou que a atriz tem um filme só. E no fragmentado, ela dá um show. Parece que a câmera gosta dela. E ela é versátil, né? Parece que a câmera do Shyamala fica nela mais tempo do que o necessário. Ela nem precisa ser linda, mas ela tem uma atuação que você quer falar caramba. Ela vai longe, mano. É, então. Os perelos, né? E o personagem da Bruxa pra Casey é bem diferente. Poxa, total. E a atuação dela nesse filme, no fragmentado, é uma atuação que se fosse outra atriz... Porque, pô, o McVoy devora o filme que ele aparece. Mas ela não some perto dele. Você vê pelas roupas e pela personagem. É uma personagem de camada, né? Outra linguagem do Shyamalan. Do Shyamalan, né? Explique por que estamos em amarelo. Bom, já que você falou da linguagem do Shyamalan, nós já estamos falando sobre isso, né? Aí, nós somos já... Então, o Prêmio falou, nossa, o que que tá acontecendo aí? É omelete? Na verdade, nós comentamos sobre isso no próprio Corpo Fechado. Bem, Felipe. Primeiro, na verdade, no sexto sentido, né? Porque nós falamos de vermelho. Sim. Em homenagem aos signos dele. No Corpo Fechado, nós falamos muito que a cor do... Ele usa muito tons de verde, né? A capa, os locais, o Hezade sempre é muito tom de verde. E o do Splite, né? Do Kevin, dessas personalidades, é o amarelo. Junto com as cores, tem muitos tons. Tem uma cena que é fantástica, que tem... Literalmente, a tela divide entre o amarelo e o verde. Excelente. O porquê desse verde? Dano. Então, todos esses tons de verde já dá aquele indício pro final, a aparição do Bruce Willis. Na psicóloga também tem muito verde. As plantas. Isso, o sofá. Sabe, é quase como se fosse o verde no Odechama do Universo. No Shyamalan, ele é o verde ali, ele fosse, assim, a equivalente ao bem, né? Na verdade, o Shyamalan dá algumas suas insinuações de que, ó... Esse filme faz parte do Corpo Fechado. Só o que não se toca. Não, é... Faz tocar só no final. Quando aparece o Bruce Willis. Exato. Aí você fala não. E aliás... Talvez você até pense, bem no subconsciente de você assistindo, assim, você pensa, nossa, isso daí podia encaixar lá. Tem coisa de heróis, vilões, tal. Mas aí que tá, não sei vocês. Eu me toquei, que era o mesmo universo, só quando apareceu o Bruce Willis. Quando você começou a tocar a trilha sonora, que o Kevin tá falando sozinho, que toca a trilha sonora do Corpo Fechado, toca. Sim. Mas eu me toquei, né? Ah, o Shyamalan, você pensa, né? O Shyamalan é sempre o mesmo cara que faz a trilha. Quando o Bruce aparece no final, você fala... Cara, o Shyamalan conseguiu dar um novo sentido pra palavra, pra twist. A construção dessa cena no final é muito boa, porque ele foge, né? Ou quer a besta, né? A fera... Mas ele não, ele deixa ela lá. Sim, ele deixa ela lá. Quando ele vê as marcas nela e vê que ela é sofrida, que ela é fragmentada de alguma forma... Ele solta aquela frase genial que é... Os quebrados são mais evoluídos. Olha aqui, que frase. Porque o corpo dela é totalmente marcado. E o Shyamalan deixa um final amargo pra ela, porque quem que vai buscar ela no final? Ah, o seu tio. Ela faz uma cara, tipo, você não sabe se ela tá com raiva, se ela tá em conflito, se ela... Agora, pensando agora é o marco. É, e aí a câmera fica nela um pouquinho, sim, aí depois corta. E tem a cena genial das outras mulheres falando, nossa, tá parecendo aquele caso, não sei quantos anos atrás. 15, 15 anos atrás. É, tipo, 15, 13 anos atrás, lá, daquele cara cadeirante. Deram um nome engraçado pra ele também, como que era mesmo? Aí, tipo, a câmera vai bem devagar. E ele tá escondido atrás da linha dele. É, não mostra. Aí, tipo, só parece ele olhando a televisão, senhor vidro, e toma a caneca e ele fica olhando, tipo, pensando... E você vê que ele tá com a cara fechada olhando pra televisão. Ele pensando, o que que eu vou fazer pra parar esse cara? Notas pra Fragmentado? 10 pra estrelinhas, 10 pra estrelinhas. 10 pra cada personalidade, hein? E mais, sim, mais de 10 pra ângulos. Fragmentado é um filme que eu gosto bastante também, do Lata 10. A visita deu aquele vislumbre e aí o Fragmentado foi aquele... A consagração do love. Que colocou ele no love de novo. E se você gostou desse vídeo, já sabe... Dê o seu like. Compartilhe. Se inscreve aqui no canal. Deixe seus comentários pra gente. Afinal, você é muito importante. Aqui pra gente, nós queremos saber a sua opinião, ok? E um abraço especial pra nossa amiga Isis Dias. Ai, Isis, hoje é seu dia. Da de Castelo, do Espírito Santo. Tá sempre ligada aqui com a gente. Olha. Um abraço, gente. Gostei isso aí.